Então, vamos desenhar pra gente bordar? Fiz um risco, coloquei debaixo aqui da minha blusa e eu vou passar o risco pra blusa pra gente poder bordar. Segurar bem rente assim pra eu poder ver com mais facilidade. Vou começar aqui pela boca. O narizinho aqui. Agora eu vou pra parte do rosto. Uma dica que eu dou pra vocês, quando você estiver riscando, muita leveza na mão. Porque se você errar o risco, é fácil consertar. Agora, se você apertar muito a caneta, aí fica mais difícil pra poder apagar aquele risco. O sobrancelho dela. Será que eu consigo fazer aqueles fiozinhos bem natural? Quero uma sobrancelha bem moderna, meninas. Ó. Agora a gente vai pro cabelo. O segredo pra riscar bem é você deixar a mão bem leve. Não apertar a caneta e deixa tipo que isso faz os riscos mais longos. Vamos fazer essa parte da franja aqui. Vamos fazer essa parte aqui. Meninas, eu resolvi fazer esse curso de bordado livre, porque eu amo bordado livre misturado com a pedraria. Então, eu vou desenhar esse rosto aqui. A gente vai bordar ele com linha, bordado livre e com pedraria. Agora, a gente vai desenhar esse lado do cabelo. O cabelo, principalmente, é um desenho mais reto. Então, você deixa a mão bem leve e deixa tipo que escorregar a caneta. Assim, sabe? Pro desenho ficar mais certinho. Então, se você ficar fazendo risco pequenininho, ele vai ficar tipo que picadinho. Então, se você ficar fazendo risco pequenininho, ele vai ficar tipo que picadinho, ele vai ficar tipo que picadinho. Essa aqui é uma blusa que tem um tecido, tá vendo que ela tem várias tirinhas. Então, é um tecido que ele não é liso, mas a gente consegue bordar em cima dele também. Assim vai ficar o cabelo dela. Eu vou fazer um risco aqui. Assim. Pra ficar tipo um fio jogado, sabe? Eu acho bonito. Aqui a cabeça. E aqui tem as flores. A gente vai fazer essa flor maior. Esse risco eu não peguei na internet. Esse risco eu mesmo criei. Eu mesmo desenhei. Então, vocês não vão achar ele na internet. E aí Bom, vocês não estão vendo eu desenhei as flores. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem direitinho. Essa flor aqui é uma flor bem fácil de fazer. Você vai fazer um coração, tá vendo? Você faz um coração, quatro coração e ela já vira uma florzinha. A folha também é bem fácil de fazer. Vou desenhar outra florzinha aqui pra vocês verem. Faz um coração, um coração, um coração e outro coração. E vira uma florzinha. Vou fazer outra flor aqui. O cabelo eu vou subir aqui pra emendar. Vou fazer uma folha aqui. E... Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar o meu risco de baixo. Deixa eu tirar o meu risco de baixo. Deixa eu tirar o meu risco de baixo. Vou tirar o meu risco de baixo. Vou tirar o meu risco de baixo. E vou terminar de desenhar... A mão livre mesmo. Vou colocar mais pertinho pra vocês verem. Tira o risco de baixo pra não embolar. Vou fazer uma folha aqui. Aqui eu vou fazer uma flor, ó. Faz uma bolinha. Aí você pode fazer um coração assim e outro coração aqui. Aí faz outro aqui e outro aqui. E vira uma florzinha. Aí a gente vai fazer outra florzinha aqui. Fiz duas folhas. E vou fazer... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou fazer mais uma flor aqui. Essa flor... Eu vou fazer uma folha aqui. Outra folha aqui. Essa aqui também falta uma folha, né? Aqui, ó. Outra folha aqui. Essa aqui também falta uma folha. Uma folha sozinha fica parecendo uma folha muito solitária. Uma flor muito solitária. Então, eu gosto de fazer, tipo, umas duas folhas em cada flor. Pode fazer mais uma florzinha aqui, ó. Pode fazer até uma meia flor. Tá vendo? E aí você faz uma folha. Se você achar que tá pequena a folha, você faz outra folha em volta maior. Ok, eu vou colocar mais uma folha aqui. Acho que eu vou fazer mais um fio de cabelo aqui. E o desenho é assim, gente. Vocês vão pegando o jeito de desenhar com o tempo. Quanto mais você desenhar mais, você vai ficando boa no desenho. Olha, eu vou colocar uma bolinha aqui. E aí? Tô acertando aqui o meu olho. Eu gosto que o meu desenho fica bem bonito. Porque o bordado vai em cima do desenho. Então, o desenho... Ele já tem que ficar bem lindo. Fazer uns cílios grandão assim, porque tá na moda, né? Aqui, eu vou apertar o fio. Então, meninas, olha o meu risco. Como ficou lindo. Então, agora vamos bordar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.